O Mansell é um idiota veloz, né? Ele é um... Ele é realmente, ele perdeu três campeonatos, né? Um idiota veloz é uma definição... Mas Mansell tem, é claro, que o F1 tem que descer de Deus do F1. Que cabeçada, campeão! Esse foi um slape tanto, hein? Não dá pra levantar, né, Mansell? Ei, Pequê, dá uma ajudinha aí, Mansell. Que nada, né? O Pequê só rola. Mais tarde, já recuperado, deu várias entrevistas, como esta para Reginaldo Leme, intercalada por uma suavizante aplicação de gelo. Eu perdi-se em três diferentes lugares. E eu nunca me lembro do accidente no Japão. Não por causa do accidente, porque eu estava em hospital, em intensidade. E eu tinha dois pessoas em um lado de me em noite, e eles dois morrer em um lado de me, então eu só assisti. Na mesma noite? Sim, sim, é um problema. É um problema. É um problema. O Frank Williams sabe que o seu carro está vivo, e que o Nigel Mansell é um suavizador. Qual foi o melhor momento em 1987, e o pior? O melhor momento? Sim. O que foi que ele fez? Sim, é legal. Eu sei que o Nigel é ter uma relação aberta com o Nelson. O primeiro, ele joga golfe, joga o tênis. O segundo, eu gosto de mulher feia, eu gosto de mulher bonita. O terceiro, eu ganhei três campeonatos do mundo.